Oi pessoal, tudo bem? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário e sugestão e me siga nas redes sociais. Bora pro vídeo? Boa tarde, meus amores! A mãe foi no mercado, né gente? Comprou mais temperinhos. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho uma caixa cheia de temperos, né gente? E aqui repondo os temperos, então... Ninguém fica sem tempero. Acho que comida tem que ser bem temperada. E aqui, né, todos nós gostamos e todo mundo que já comeu aqui a nossa comida também, né, gosta, elogia, porque tem, né, bastante tempero. Então, gente, páprica doce, páprica picante. Não tá focando aqui. Curry. Cominho em pó. Tempero baiano, que a gente não fica sem. E aqui, né, tempero pra peixe, tempero pra carne com amaciante, para frango e esse colorau temperado que é maravilhoso, né gente? Então é isso. Amores, bora comer? Só a última a comer aqui, né? A mãe já tá acabando, o Ricardo aqui também já tá na metade, tá comendo. E agora é a minha vez, né? Eu tava aqui ocupada fazendo outras coisas. Então, meu prato. Ovo cozido. Salada de alface, pepino e cebola. Com o tahine, né, e os temperos. Batata doce, cenoura. E aqui, né, filé de merluza. Cozido com leite de coco, né, ervilha, cenoura, batatinha. Cebolinha, né, cebola. Enfim, uma delícia. Bora comer quando tá quentinho. Então, eu usei o filé de merluza dessa marca, né gente? E claro, como sempre, né, o do Ricardo é separado, né? Pra ter a plena certeza que não tem nenhuma espinha perdida, né gente? A mãe que fez o prato do Ricardo aqui, né, ela separou. Eu tava ali ocupada, como eu falei. E agora eu vou comer. Mal comecei a comer aqui, gente. Ó como tem que cuidar, né, com peixe. Mesmo que na embalagem diga que não tem espinhas, né gente? Não é neurose. Mal comecei a comer, ó, que eu já encontrei de espinha no meu. Então, tem que cuidar, né, porque a responsabilidade é do adulto, né? Porque criança não vai saber, né, ter todos esses cuidados, né? Ainda mais se for pequena. Então, cuidem com as suas crianças quando der peixe, né? Amasse bem, veja bem. E se não quiser ter esse trabalho, é melhor nem dar, né? Deu outro tipo de carne. Frango, né? Carne, enfim. Carne bovina, né? Vou continuar a comer aqui. Bom, pessoal, o almoço tava uma delícia, né? Barriguinha cheia, agora vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!